Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Chega o dia em que entramos naquela nuvem do não saber, diz John May. No topo de uma montanha, às vezes, há muitas nuvens. Assim, enquanto escutamos o mantra, somos levados a esta nuvem de desconhecimento, na qual há silêncio, silêncio absoluto, e não podemos mais escutar o mantra. Aqui no topo da montanha, estamos em silêncio, estamos com a consciência unificada. Nossa oração ficou completamente absorvida pela mente de Cristo. No topo de uma montanha, veremos infinitos picos de cadeias de montanha ao nosso redor. E a jornada agora nesta dimensão pode continuar até o infinito. John May tem um pequeno lembrete a nos dar. Não pense que você pode imaginar isso acontecendo. E também não pense muito conscientemente até onde cheguei na encosta da montanha. Já estou aqui? Estou entoando ou escutando? Iremos saber. Se nos tornarmos muito autoanalíticos, na verdade, reduziremos nosso progresso. De fato, estaremos, provavelmente, até escorregando pela encosta da montanha. É por isso que a meditação requer total simplicidade. E somos levados, diz ele, a essa simplicidade completa. Mas começamos e continuamos repetindo o mantra. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Música 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 Obrigado.